Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com The Arbilion no modo campanha e na dificuldade Apocalipse. A gente mandou muito bem no primeiro episódio, tá? No primeiro episódio não, né? No episódio passado, mandamos muito bem aqui, já tá praticamente garantido aqui. Perdi um Ranger de bobeira, de bobeira mesmo, tá? Aqui vai muito tranquilo, ele vai segurar aqui de boa, só tô preocupado com a parte de baixo aqui, mano. Acho que eu vou colocar mais uma balista aqui, ó, só pra garantir que é boa energia, né? Verdade, eu preciso me... Olha lá, eles vêm e vão, não tem o que fazer. É... Preciso de energia, vamos lá. Muita energia. Vou fazer uma aqui, pra garantir... Eu já pesquisei a parte do... De um de mão de obra, mano. Um de mão de obra. Eu não tenho mais como fazer... Casas. Porque eu não tenho comida. Mas eu posso fabricar mais comida. Fabricar não, né? Pegar mais comida. Na verdade, eu não posso, preciso de energia. Peraí. O que eu fiz aqui de errado? O que tá... Preciso construir a porcaria da... Fazenda. Porque eu preciso de energia. Ah, tá. Tô ficando maluco? Obrigado. Vou meter aqui... 44... Comida. Muito bom. Chamar o povo aqui pro pau. Preciso pôr mais uma... Mais uma balista ali, né? Pra trabalhar. Pra travar essa área aqui de baixo aqui, ó. Eles podem passar por aqui por baixo. Olha lá, coitados, ó. Dá até dó. Muito bom a torre de choque. Pode fazer... Opa! Que folga é essa aqui? O que tá acontecendo? Eu não pesquisei... As cabanas, droga. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Tá, eu não preciso mais do que isso, tá? Pra fazer a mão de obra necessária. Ali dá pra fazer comida. E... Fazer mais uma balista aqui depois. Só pra garantir que ninguém vai conseguir entrar por aqui. Vamos lá. Preciso do trem, venha pra me liberar essa mão de obra aí. Que eu dei uma travadinha aqui por causa de falta de mão de obra, né? Cadê o trem? Boa! Libera essa mão de obra aí pra nós. Pra eu começar já fazendo de volta aqui. Aqui, minha extração de madeira de volta. Começar por ela. Uma balista aqui. Pode ser aqui, na verdade, né? Pode ser aqui. E agora vamos colocar essas casas no Ctrl 3. E aí, no Ctrl 3, agora a gente consegue... Ah, tá. Eu não terminei a pesquisa. Quando terminar a pesquisa, vai liberar ali. Acabando já. E a gente não precisa mais de espaço pra continuar subindo a quantidade de mão de obra. Vamos lá, mais energia. Tem mais um. Gastei toda a comida já, mano. Tá bom, vamos avançar aqui. Quero colocar o mais avançado possível a minha torre. Ela aqui, ó. Aqui ela vai ficar protegida porque tem um meio de fortuna aqui, ó. Só que eu acho que não vai pegar o suficiente ali de distância. Aqui, aqui eu protegi essa área. Eles são teimosos, hein? Quero só... Identificar o terreno aqui, pra eu não me lascar depois. Vou colocar duas torres de choque aqui, mano. Acho não, tenho certeza. Metei uma aqui, ó. Ela vai segurar toda essa área. Depois outra aqui, ó. O que eu vou fazer? Pintão de energia, cada torre, mano. Mas vocês são teimosos, hein? Tô preocupado com essa área aqui embaixo, né? Traçãozinha de madeira aqui. Será que é mancada? Hum, não dá. Aqui dá sete. Sete. Nove. Nove é bom. Nove é bom. Ah, mano, esse negócio é chato. Quando é pra avisar, não avisa, né? Isolar aqui logo, ó. A torre de choque pega até lá. Olha lá. Pega até lá. Tá garantido. Muito bom. Mais energia. Falei que ia usar muita energia, eu avisei. Mais um aqui. Mais comida. 52. 52 é bom, hein? Como eu falei, eu ia fazer duas. Energia e madeira. Madeira eu tenho bastante agora. Ai, eu não fiz aqui, né? O negócio aqui pra pegar pedra. Oh! O que é isso? Respeita? Caramba! Quase que eu perdi minhas unidades pra cá, tá? Entendi. Vamos upar agora as casas. Começar a ganhar mais mão de obra. Estamos no dia 19, até o dia 25 ainda tem um. Tem uns dias ainda por aí. Ganhar mão de obra. O máximo que eu conseguir. Por isso que eu coloquei pra pegar bastante... Madeira. O mais eu conseguir aumentar aqui antes do trem chegar, é melhor. 21 de comida. Mais um antes do trem? Não vai dar, não. Não vai dar, não. Mais uma fazenda. Aumentou pra... 17. Mão de obra. Ai, mano, preciso de mais comida. 52, bom. Perdi meu ranger que tava responsável pela... Ainda tá muito bem. Beleza, pega até lá. Ok. Continuar abrindo pra cá agora. Onde é que vai essa outra aqui? Essa aqui vai... Aqui. Ela tá meio protegida, mas eu não quero arriscar, não. Reparar o que tem pra reparar. Apertar a tecla X, ó. O trem já chegou na estacion. O trem já chegou na estacion. O que? Você vai pagar por isso, certo? Entendi. Certo. Certinho. Eles estão tentando... Mano, eles ficam batendo lá. Tá vendo? Eles vão ficar vindo aqui sem parar. Vocês viram que eu não fiz nenhuma unidade nessa tela ainda, né? Estou numa maldade de fazer mais uma torre Tesla aqui, ó. Dia 21. Muito bom. Como eu falei no episódio passado, a gente só precisa ficar vivo a terceiro wave. Eles estão vindo mesmo, ó. Cara de pau. Energia acabou, hein? Vacilando aqui. Fazer mais nenhum aqui. Aê, pô. Mais um. Mais 90 de energia. Tomando com mais dois ali e tal. Eu vou fazer mais uma torre Tesla aqui. Torre de choque, quer dizer. Uma boa extração de madeira, mas eu queria mais. Tchau. Minha madeira está pronta. Sim. E aí, lá vem eles. São teimosos mesmo, né? Fazer mais uma aqui, ó. Talvez nem precise, mas... Sim. Vou fazer aqui pra conseguir fazer parede dupla. Parede dupla é importantíssima. Parede tripla, né? Seria melhor. Mas a dupla já... Dia 25. Só porque eu tô reforçando duas aqui e duas aqui, a wave vai vir por aqui. Quer ver? E acabou minha mão de obra. Então, vou aumentar aqui mais um pouco de mão de obra até o próximo trem. Chega no próximo dia, que é o dia 24. E dá tempo de eu fazer mais uma torre, talvez. Tenho 64 de energia. Como eu falei, eu ia focar bem na energia. Gastar madeira aqui até o trem apontar ali. Dá pra saber quando o trem vem, tá? É só clicar no centro de comando aqui, ó. Pra ver quanto tempo falta pra ele chegar. No caso, falta 7 horas. 266 de população, tá bom? Como eu falei, a estratégia é de tartaruga mesmo, tá? É se fechar e aguentar os ataques. Até é ganhar pelo cansaço, né? Tecnicamente, é ganhar pelo cansaço. Beleza, 10 de mão de obra. Mais uma torre tesla aqui pra finalizar. Só que não pode ser colado uma na outra, né? Falta madeira e ouro. Não decidi ainda onde eu ponho ela, mas eu acho que eu vou pôr ela em cima. Não, vou pôr ela atrás dessa. O que você quer, Al? O que você quer, Al? Dia 25. Vamos lá, vamos pra segunda wave. Vamos, entra um dinheiro aí. Ah, peguei vocês querendo chegar na minha torre, né? Começar a reforçar os muros. Vamos lá, avisa de onde tá vindo. Poder reforçar aqui, eu preciso de mais uma torre tesla. Vai avisar, não? Isso deve ser bom. Putz, tem um espaço aqui, ó. Tem que botar um muro aqui. Do leste? Tá bom. Então volta pra cá. Leste é desse lado. Olha, o problema é que o leste pode ser tanto daqui quanto daqui. Tá? Se eles vierem daqui de cima, então tem que me preparar com esse muro aqui, ó. Tem que reforçar esse muro aqui, ó. Tá? Então tem que ficar esperto nisso aí, porque não tem um leste só, não. Tem dois lestes. Um em cima e um embaixo. Já vamos se... Precaver aqui, ó. Pega até lá a torre. Quanto mais eu... Mais muro eu pôr pra frente, melhor. Tô aqui, cadê meus arqueiros? Tão Caetá, né? Duas horas. Vamos lá. Vamos fazer o arrebento aqui agora de novo. Lá vem eles. Vamos dividir a Wave. Vamos dividir a Wave. Vamos dividir a Wave. Um pouco pra cá. E um pouco pra baixo. Isso. Aí, deixa eu passar. Obrigado. Bom. Muito bom. Muito bom. É muito fácil isso aqui, mano. Com a torre de choque... Piada isso aqui. Ó, dividir a Wave pra cá. Ó lá. É muito simples. Acabou. E vocês viram que tinha zumbi pra cacete aqui, mano. Aí, torre de choque, ó. OP. OP demais. Elas não eram assim, tá? Antes. Quando eu jogava antes, elas não eram assim. As torres de choque eram extremamente... Um range extremamente mais baixo, tá? Elas eram fortes também. Mas o range era extremamente mais baixo. Tá? São torres aí pra... É... Agora vamos só aumentar a população. Eu nem preciso mais... Mano, do jeito que tá aqui, eu nem preciso mais, falar a verdade, fazer nada. É só esperar a próxima Wave. Mas eu vou consolidar a minha população. Vou continuar aumentando a minha população. Pra quando finalizar a próxima... A próxima Wave, eu... Ter bastante coisa pra poder avançar. Pra poder continuar crescendo, né? Talvez eu coloque mais uma torre Tesla. Mais uma torre de choque aqui, ó. Será que cabe no meio? Acho que não cabe. Não cabe. Mas aqui cabe. Peraí que eu tenho que passar aqui. Precisou. Tem espaço aqui. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Mais uma aqui, ó. Só pra fazer a maldade. Ok, pode voltar. Já tá garantido. Nossa, eles não conseguem passar por ali. Vai, daí. Beleza, hein? Ficou bonito isso aqui. Tá ficando bonito demais. Beleza, hein? Ficou bonito isso aqui. Muito bom. Preciso de mais madeira. Mas eu não quero continuar avançando. Eu quero me empreender mesmo. Vou pegar mais pedra aqui, mano. Vou ter que tirar duas casas daqui. Coatidão. Coatidão. Ficou bonito. Caramba, viu? Construiu o moinho bem no lugar onde eu preciso extrair a pedra. Deixa aí agora, vai. Que se dane. Ou aí a gente vai fazer o boom econômico. Madeira, madeira. Vamos, entra a madeira aí. Dia 38. Eu tenho 10 dias e eu não preciso fazer mais nada. Preciso ver como é simples. Não era pra ter feito isso aqui, não. Vamos pegar os rangers aqui. Vamos dar um rolezinho. Ok. Tá bem garantido já. Opa! Um rolezinho aqui em cima. Só passar na maldade só aqui. Ok. Espero que vocês não estrem passando o meu tempo. Fala maldade. Opa! Deixar eles brabo. Mas, mano, vocês estão muito devagar. Ok. Vou dar uma adiantada já nas waves. Porque isso aqui na terceira wave vai vir tudo de uma vez, tá? Tudo que tem na tela vai vir pra cima de uma vez. Tô cheio de recursos. Tô cheio de recursos. E agora? Continuar upando as... Ah, faltou energia. Sabia que estava faltando alguma coisa. Deixa eu construir. Perdi uma Ranger. Oh, droga. Estou fazendo barulho de propósito. Quero chamar a atenção. O ideal é que eu não perca essa Ranger aqui. Qual que é a ideia? Não perder o Ranger. É exatamente... Estou com o recurso parado à toa aí, mano. Espera aí. Fazendinha aqui. 42 de comida. Faz nada? Ali eu fiz mais uma. Aqui daria para fazer uma também, né? Estou aqui. Espaço aqui para a fazenda, mas não precisa. Quer dizer, não precisa agora, né? Isso. Prende. Prende ela. Eu vou colocar um arroa em sua cabeça. Acabou. Roger. Minha arma está pronta. Ok. O traíla está chegando à estação. Sim. Você vai me pagar por isso, certo? Tá muito garantida essa tela, não dá nem graça. Estou aqui, mano, vocês não estão me vendo, não? Isso aqui é um combo muito embaçado, se o muro fosse de concreto, é porque eu estou dando pausa, não, aí não, eu vou estar com ela para cá, eu preciso dar uma aumentada aqui na minha área de, preciso de mais muro, posso permitir que eles cheguem assim, então são de buenas, comida 41, e mais uma extração de madeira aqui, mas nem precisa, né, mas como dia 31, tá devagar, tá devagar, daí ficou fácil, né, agora ficou fácil. Eu vou fazer o seguinte, vou aumentar minha produção de energia, para poder tirar essa energia daqui, ó, eu posso tirar ela daqui quando a outra lá for construída. Eu preciso fazer mais uma extração de pedra para começar a upar as mansões. E aí, dá para fazer uma maldade aqui? Tem zumbi aqui ou não tem? Tem zumbi aqui ou não tem? Pelo visto, não tem. Vou ganhar um pouquinho mais de espaço. Vou pegar mais madeira. Oito, nove, doze. É só provisório só, esse aqui eu nem se perder ali, não tem problema não. E tá para a frente das torres de choque, não importa, a única coisa que eu não posso colocar à frente das torres de choque é moinho de energia. Esse eu não posso colocar à frente, porque se eu ficar sem energia... Se eu ficar sem energia, as torres parem de funcionar, se a energia ficar negativa. Nossa, eu não tenho mais espaço para construir praticamente nada dentro da base. Eu quero construir mais um moinho. Zero de energia. Opa! Tá com 60 agora. 60 eu consigo construir mais três torres. Mas eu acho que nem vai precisar. O limite é aqui da tela. Faltou fazer a pesquisa da mansão. Toupando a população aqui só para adiantar, tá? Atenção. 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 48 de energia. 47 de comida. E a 34. Está muito tranquilo. Eu estou conseguindo de madeira quase o que eu tenho disponível para estocar. Eu transformei a maioria das casas em cabana. Atenção. Atenção. A construção completa. Quase todas, na verdade. Só falta. Falta nenhuma. Acabou. Falta duas. Falta duas. Atenção. Eu vou colocar essa aqui só de sacanagem. Não precisa, mas eu vou colocar. Atenção. Só para ver quanto ela vai conseguir segurar de zumbi com uma fileira só de muro de madeira. Só para a gente fazer o teste, para a gente ver quão apelona ela é. Tem que entrar o dinheiro. Aí. Vou fazer isso aqui ó. Vou pôr ela aqui na frente. Boi de piranha. E vou fazer isso aqui ó. Vou rodear ela com uma fileira só de muro. Só para a gente ver. Quanto ela aguenta. Quanto ela aguenta. Faltou aqui né. Só para a gente ver quão apelona ela é. Sobrou vinte e dois de energia. Vinte agora. Aí. Acabou. Todas as casas. Vou colocar isso aqui no ctrl 3. E agora gasta pedra né. Comida, energia, pedra e ouro. Sete de energia. Não tem essa energia aí não mano. Mais energia. Depois eu só vou reparando. Essas aqui vão quebrar. Essa parte de fora aqui vai ser quebrada com certeza. Mas a parte daqui da torre para frente vai estar tranquila. Dia 35. Mais dois moinhos. Olha o dinheiro subindo. Mansão já hein. Quem diria. É garantindo uma maçãzinha. Mansãozinha. Deu tempo? Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo de construir as mansões. Olha a população como sobe agora. 426 já. É boa comida. É acho que eu cheguei no limite. Cheguei no limite aqui dentro. Tem mais muito o que fazer não. Tem mais muito o que fazer não. Comida aqui. Talvez mais comida aqui. 16. 16. E já era. Vai pegar mais aqui. 24 aqui. 20 aqui. 18. 18 aqui. 18 aqui. Aqui só não dá para colocar porque não tem a torre né. Comentei a torre tesla aqui ó. Pronto. Aí eu consigo pôr mais uma fazenda aqui eu acho. Preocupado com essa área aqui ó. Tô achando que tá pouca a defesa. Colocar mais uma torre boi de piranha aqui. Tá vindo de todos os lados, já sei. Agora eles vêm com tudo, tá? Agora o mapa inteiro vem pra cima de uma vez. E a minha ideia é exatamente ver o quanto essa torre apelou, né? Aí, agora melhorou. Uma madeira? Uma madeira. Oito horas pra wave final. Zero de tropas fabricadas no apocalipse. Essa dificuldade é o apocalipse. Agora, na hora que os bichos começarem a ver, vai ser... Opa, faltou um pouco de muro aqui, ó. Pode arriscar, não. Começou, chegou. Quero ver quanto essa aqui vai aguentar. Olha eles virando pro cantinho ali, ó. Eita pomba. Ok, aqui eu sabia que ia destruir já. Que eu já tava sabendo. É, ela não aguentou muito, não. Vou afastar a câmera. Não vai dar pra ver inteiro. Mas dá pra ver bastante coisa. Vamo, vamo. Tô vendo. Relaxa. Preocupado com esse aqui, ó. Preocupado com esse aqui. Aqui, ó. Que segurou, né? Que segurou de boa. Preocupado com essa torre aqui, ó. Chegaram nela. Vai dar mais... Isso, boa. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí, consegui reparar. Boa, passamos. Agora... É só fazer o boom econômico agora. Terá eles terminar de atacar. Tô aí reparando o que tem pra reparar, ó. Apertando o X aqui, ó. Vai lá, já vai voltar a pegar a madeira ali de volta. Já vai reparar tudo. E a gente começa o processo de retomada. O que? Vamo lá. Já voltei a pegar a madeira ali. Pronto. O mapa tá todo limpo, tá? Não tem mais nada no mapa. Uma torre aqui. Vamo, entra a madeira aí que eu preciso... Continuar evoluindo. Aí. Conserto o que tem pra consertar. Sobrou um Ranger. Muito fácil. Agora a gente tem mais oito dias aí pra... Fazer esse boom de população aí, ó. Deixa eu ver. Você é vai pagar me por isso, certo? Olha, tinha um zumbi solto ali ali. Vocês viram? Vou botar esse bicho aqui pra destruir as casas de zumbi. E aí só fica faltando agora Aquele bonzinho econômico Bonito Mas tem zumbi ainda andando na tela, mano? Tô ganhando espaço aqui pra construir casas, tá? Nesse meio aqui Falei pra vocês que não tinha segredo Era só Finalizar a wave que já era Falta madeira, hein? Tem mais madeira? Bastante comida Tá na hora já de começar Opa, aqui não Ixi, faltou energia Mãozinho econômico aqui rápido Pra ganhar mais 400 de população Essa é a importância de deixar o Ranger no final, tá? Que é ouro, né? Milão de ouro Pra ele finalizar essas casas Que não ela fica muito longe Essas casas de zumbi aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí GG! Cadê meu trem? 10 horas ainda para o trem Uma boa comida, fiz um monte de fazenda Vamos ver para quanto vai a população 466, 638 Manda dinheiro aí Olha o lucro 698, passou Dia 42 Vou mostrar o mapa para vocês O que? Você novamente Você chama isso um plano? O que? Sim, me diga A construção completa O que você quer agora? Com a comida de novo Oh, aqui vamos novamente Acho que já deu A estratégiazinha facinha aí Para passar essa bagaça Aqui no Nesse modo de dificuldade E faltou energia O que? Meio suicida, mas funciona perfeitamente Torre de choque Pode rushar E a vitória é certa, mano Principalmente nesse modo de dificuldade aqui E o barato é louco Vocês viram que o barato é louco mesmo As hordas são gigantes As hordas são gigantes O que você quer agora? Uma nova chance Já deu Já deu 790 Bom, agora deu Como assim, mano? Pô, que susto Beleza Parabéns se conseguiu uma colônia próspera Expandindo a influência e o poder de seu império Condições de vitória Destruir todos os infectados 800 de população Resistir a todas as multidões Pontuação base 200 Pontuação final 1600 Arregaçamos Então é isso aí, pessoal A gente se vê no próximo episódio Valeu e falou É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau